Bom dia, povo lindo, povo abençoado, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Hoje estamos aqui no amanhã com bastante vento, prometendo frio por aí, mas estamos aqui, firme e forte. Bom dia, meu bem! Bom dia, Dona Lu! Bom dia, pessoal! Deus abençoe vocês nessas manhãs, viu? Espero que nós possamos encontrar vocês bem. Amém! Estamos aí mais um dia na luta. Isso aí! Hoje nós temos uma missão legal para fazer. É isso aí! Mas primeiro, ó! Aqui eu tenho que cuidar, né? Tem que limpar, ninguém está usando. Faz parte do processo. É, então. Ninguém está usando. Vamos providenciar uma capa, gente, urgente, porque essa época agora não vai ser usada, né? Não vai ser usado, então a gente tem que colocar uma capinha para ajudar, né? É, para ajudar. Senão cai muita folha, pena, né? É isso aí! É isso aí! Mas hoje, o importante hoje são vocês. É isso aí, gente! São vocês que estão aí atrás, seguindo a gente. O importante disso aí tudo é, primeiramente, adeus. Vocês que dão o nosso joinha, que compartilham, que comentam. Os comentários são maravilhosos, cada um melhor que o outro, né? Verdade! A gente pode passar para você essa energia positiva, que Deus abençoe a vida de vocês. É muito bacana, muito legal poder estar fazendo isso daí para abençoar vocês. Amém! Só temos a agradecer, primeiramente, a Deus para nos dar a oportunidade de estarmos aqui compartilhando com vocês um pouquinho do nosso dia a dia. Nosso dia a dia. E hoje nós vamos fazer algo muito legal, muito legal mesmo, que vocês vão acompanhar com a gente. Vocês vão gostar. Assista o vídeo aí até no final. É isso aí! A gente vai fazer uma colheita. Isso aí! A gente vai fazer uma colheita ali. Vamos colher! E essa colheita tem um destino. Vocês vão ver para onde que vai. Tá bom? Verdade! Primeira coisa, gente, é colher. Vamos colher aí as bênçãos que Deus nos dá. O dia hoje está bonito, ó. Eu estou fazendo, ó pessoal, faz uma semana que eu não venho aqui nessa piscina aqui. É verdade! Tem que limpar porque é serviço, né? Faz parte da minha obrigação, meu serviço aqui. É mesmo sem usar, tem que limpar. Tem que limpar. Você tem, para quem gosta. Piscina é isso, gente, dá trabalho. Dá mais trabalho do que lazer, mas faz parte. É igual o banco para nós. Nós faz banco, nós faz um monte de coisa para sentar. Nós não senta, né, Lu? As crianças gostam, né? As crianças gostam. A gente faz pelas crianças. Não, mas isso aqui também, ela é bom também para pessoas que têm algum problema frisco, né? Que nem eu. Que tem dores, né? Não, essa daí é para a Lu. Porque ela não entra na piscina, mas nem com o sol rachando. Ai, mas a água está fria, aí a dona Lu fica com mais dor ainda. Opa, quase que eu caí. Ó, o seu Fernando está caindo à toa aqui, gente. Já perdemos um bocado, várias quedinhas dele. Então, gente, bora lá começar mais um dia e vamos... Deixa ele terminar aqui e vamos à colheita. Ó, as plantas como estão bonitas. Olha o pé de manga, todo pomposo de novo, gente. Vou lá jogar um pãozinho que sobrou para as galinhas. Ó o banquinho que o senhor Fernando fez aqui. Olha que coisa linda. Olha, gente, que menino prendado, ó. Ficou lindo o banquinho, né? Então, a gente resolveu deixar ele aqui. Ó, ficou aqui bem, um lugarzinho gostoso para ficar sentadinho. Depois a gente vai ver se tem um lugar apropriado para ele. E vamos lá. O outro vai lá para o pergolado. Depois vocês vão ver. Nossos bichinhos estão aqui. Os meninos abençoados estão ali, ó. Coisa linda. Gente, esses canários são... Oi, vocês estão bons? Bom dia para vocês. Bom dia. Vocês querem um pãozinho? Querem um pãozinho? Ô, meu Deus, quero um pãozinho. Quer um pãozinho, senhor Gugu? Pode aí. Bica aí. Bica aí. Pãozinho para vocês. Hum, que delícia de pãozinho. Só que eu vou dividir. Dividir com os outros, tá bom? Vamos dividir com todo mundo. Aê. Pedacinho para cada um, né? Não, Lulu. Deixa ela. Pronto. Só um pedacinho de vocês, tá bom? Bora lá. Isso aí, ó. Os peixinhos estão ali, já alimentado, né? Ó. O banquinho de lá veio para aqui. Que depois vocês vão saber o motivo. Mas isso aí. Isso aí, gente. Então, bora lá para a colheita de hoje. Bom, gente. Começando a nossa colheita, vamos colher primeiro a mandioca. Como sempre. Já aproveitar e dar uma comida para os peixinhos lá embaixo. Aí depois a gente vai... Tem chuchu ali para catar de novo. Tem um pouquinho de cada coisa, gente. Tem muita... A terra aqui vai esperar. Ó, já tem fava para colher. É, então tem fava ali, ó. Colher uma fava e fazer uma favinha. Ok, gente, ó. O que eu vou deixar aqui, ó. Aí o chastro vai passar aqui e vai deixar isso aqui para virar tudo adubo. É, então vai moer tudinho para... Tudinho. Para virar adubo. É, fica bem certo. Tem bastante chuchu ali. A gente vai catar também. Mas vamos lá tirar uma mandioca. Sei que vocês já estão enjoados de ver a gente catar a mandioca, né? Mas... É, fica uns milhozinhos perdidos para trás. Mas vamos lá. Estou aqui, gente, lutando com um pé de maracujá aqui. Mas está difícil para sair, viu? Tem umas lagartinhas, ó. Agora ele brotou de novo, ó. Ó, que bonitinho. Agora está brotando de novo. Esses dias ele estava bonito. Todo cheio. Aí veio umas lagartinhas, cortou tudo. Agora ele está brotando de novo. Isso aqui, segundo me informaram, diz que é kiwi, né? Mas só vamos saber quando que produzir, né? Porque eu não sei se é, não. Dizem que é kiwi. Mas eu não sei se é. Curiosa para ver. Bora lá. Bora lá. Não sei. Onde que você quiser. Vamos arrancar aquele ali perto do lago. Olha o que você acha. Pode ser. Hã? Pode ser. Ele que está bem grandão. Uhum. Eu estou arrancando aqui por dentro e formando o outro, sabe? É, já vai arrancando e plantando. Arrancando e plantando para... Tem um aqui, ó. Aquele ali está monstro. Uhum. Na perda, aqui estou criado. Não vê? É, aquele na beirada lá. Olha esse aqui, ó. Esse aí está grande, hein? Vamos arrancar ele? Esse aqui, então. Está fechando esse aqui. Uhum. Olha a graminha como pegou aqui, gente, ó. Já lastrou tudinho aqui no barranco. Lastrou, tá. Está lindo. Vamos lá. Para arrancar esse? Está tão perigoso o buraco, né, Luiz? É, deu uma aliviada aqui. Pelo menos se cair, cai devagar. Cai. Cai várias vezes. Não cai de uma vez dentro d'água. Cai ali para depois cair lá. É um tombo em câmera lenta. Eu nunca vi cair devagar. É, ué. Câmera lenta? É, cai em câmera lenta. Cai em duas etapas. Primeiro você cai ali, para depois cair na água. Gente, mas tem peixe aqui, viu? Esse aqui é bom para dar somo para eles, né, você acha? Vou dar somo para quem? Para os peixes. Os peixes? É. Ó, mas tem... Tem... Enquanto o seu Fernando ajeita aqui, eu vou lá jogar uma comidinha para os peixes. Vai esse mesmo? Vai esse mesmo. Tem que precisar, depois não arranca outro. Vai desafogar o... Tem a formiga aqui, né? Ah, tem essa formiguinha lava pé. Ó, tem cana aqui, gente. Mandioca aqui é o que mais tem. Então, ó. Jogar uma raçãozinha aqui para os menininhos. Está ventando hoje bastante. Está frio. Bom, frio agora não está, né? Mas, a noite está bem friozinha. Então, ó. Se o Fernando está ali arrancando, eu vou jogar uma raçãzinha aqui para eles. Vamos ver se eles vêm aqui para comer. Olha a ventaninha que está hoje, gente. Muito vento. Os peixes acho que não querem nem comer essa hora. Tem peixe, gente. Tem bastante peixe, ó. Olha. Está vendo? Olha lá. Olha que belezinha. As tilapes estão grandes. Muito lindas. Ó. Está vendo? Peixe tem. Vamos lá arrancar a nossa mandioca. Deixa eles comerem. Bonitinhos. Vamos lá que o senhor Fernando está cavoando ali. Aqui tem esses pés aqui, bem antigão. E tem mandioca. Está bonita aí? Elas têm que avisar para onde vai. Elas têm que avisar para onde vai. Olha. Está grande isso daí, hein? Elas vão para onde que elas têm vontade. Passar para o lado de cá. Está firme, hein? O negócio aí está firme. Tem umas batatas perdidas aqui dentro. Qualquer dia a gente tem que vir garimpar batata doce ali. Lá no outro buraco. Bom, gente. Missão cumprida, ó. Encheu a carriola. Só um pé de mandioca. Já está cheinho. Deu trabalho? Um pouco. Mas saiu. Faz parte. Ó. E aqui as... As raízes... Os troncos ficam aqui, ó. Já para fazer semente. Já está até brotando aqui. Então, fica assim, ó. Aí eu jogo uma terrinha no pé deles. Uhum. Esse pózinho aqui não pode. Esse pózinho fraco. Aí já fica guardado. Ele já até brotou ali, ó. Daqui a pouco já tem mandioca aí embaixo. Eu deixo aqui. É a semente. Esse pé de laranja aqui, gente, eu acho que é centenário, hein? Ó. Esse tronco aqui. Está na refazida nele, né? Ele morreu. Ele brotou de novo. Eu não sei se é laranja ou se é mexerica. Mas esse daqui é antigo, hein? Eu acho que é devido, sabe por que não sai? As engiadas que dá. Do que ano? Ele vai, enfraquece, vai, enfraquece. Eu acho que é laranja. É. Mas, bora lá. Bora lá. Bora lá. Terminar nossa colheita. Banana nós já colheu. Não vamos colher hoje. E bora lá. Olha aqui. Que céu azul, gente, ó. Não tem uma nuvem. Gente, olha que beleza. Vamos catar o chuchuzinho aqui. Ó. Coisa linda. Tem bastante chuchu novamente. Cata-os que eu consigo catar aqui. Ó. Bonito. Vem ajudar eu aqui que já está no alto. Não dou conta, não. Tá no alto. Eu não dou conta. Olha que beleza. Olha isso. Gente. Que coisa linda. Bonitinhos, né? Ó. Tem bastante chuchuzinho. Oxe. Vocês são tão sensíveis. Ele está caindo. Olha. Fizem salada de chuchu. Suflê de chuchu. Bonitinho. O chuchu é famoso. O chuchu dá bastante. Chuchu é bastante. Ai, ai. Só que eu não dou conta de pegar os outros. Vou falar em ribão. Aham. Falou em ribão. Tá harto? O rirau. Bom, deixa o senhor Fernando pegar aqui. Esse daí é só para os grandes. Esse aqui é só para os grandes. Olha lá. Você está lá em cima. É que ele fez um negócio nas arturas. Nem ele não vai ficar direito. Ele fez o negócio lá em cima. Ficou muito alto. Mas nós vamos fazer um outro mais baixinho. Você tem que fazer as coisas conforme a altura da esposa. Porque a esposa é pequenininha. Ali, ó. Tem ali, tem ali. Aqui, ó. Esse? É. Mas está pequenininho? Está não. Está caindo. A outra ali. Esse quebra fácil. Ah, ele sai rapidão. Tem um alivar. Olha quanto. Está bom. Os outros estão... Os outros estão tudo bebezitos. Estão bonitinhos, olha. Os bebezinhos. Olha os bebezinhos. Olha quanto bebezinho aqui. Olha esse bebezinho. Olha esse bebezinho. Está na barriga ainda. Olha esse aqui. Bem titico, ó. Precisa pôr lá para arriba os gaios. Bom, já colhemos chuchu. Agora vamos aqui, né? Olha que beleza está a horta. Gente, a horta está, ó. Minha cebolinha. Já plantamos mais alface aqui. E, ó. Essa aqui é a chicória. Aqui tem as alfaces que a gente vai colher, ó. Ela está no ponto. Já está até passando. Mas, é dessa que a gente vai colher. Agora a Lu vai colher... Giló. Giló. Estou vendo... Esse lugar de Giló, gente, está no lugar meio que errado. Deixa a cestinha aí. Põe a cestinha aí no chão. Põe a cestinha aí. Isso. Desocupe as mãos. Em um lugar meio que... Isso. Olha lá perto da... Na próxima vez. Perto da... Quando eu for plantar, eu vou plantar em outro lugar. Porque aqui... É bom ali onde está os tomatinhos dentro de fora. É, a gente vai plantar para o lado de fora da horta. É, pode plantar fora. Isso. Boa ideia. Eles crescem muito. Virar arvoredão. É, eles crescem muito. Aí nós fazemos uma irrigaçãozinha ali, ó. Já era. Eles crescem muito. Então, aqui dentro da horta... Olha, estou vendo... Olha, está quebrando. Isso. Eles acabam ficando... Ocupam muito espaço. E a gente acaba não dando conta de colher. Não dá para não dar. Está pegando só. Uhum. Mas tem, ó. Não para de dar. Desde que começou a produzir, não parou. A terra é muito boa, né, Lu? A terra é muito boa, né, Lu? Daqui de... Olha. O tamanho do bicho. Que bem. Que mandão. Se quebra o gai tem que tirar. É, quebrou o gai pequenininho. Olha os pequenininhos, tardinho. Está muito... Tem um lá na... Você pegou um perto da cerca? Já pegou? É. Muita... Pertada aqui. Perto da cerca, tive um lá na cerca. Aí, cara. O que você tinha? Está beirando aí, né? Tem desmaduro. Não pinica os braços, não? Deixou uma caixa maior ali. Para guardar os alfaces. Agora a gente vai limpar. E... Para levar. Ó. Só ali, ó. Olha o tanto de geló que eu catei. Ainda tem do outro lado ainda. Aí vamos tirar um pouco de... Umas rúculas aqui, ó. Vamos tirar umas couve ali também. Ih, encheu a caixa. Olha que benção. É, dá para os bichos que eles adoram. Vai tirar aqui? Acho que não vai tirar com raiz, né? É. Tem que ser. E catar mais um pouquinho de... De... De geló. Acho que ainda tem mais um pouco ainda. Abóbora a gente tem para todo lado. E eu logo compro a gente. Depois aonde? Ali, ó. Ah, bom. Não tem que ser ali embaixo, não. Ah, ah. Então vamos aqui. Olha esse pé de citronela. Que coisa linda que está. Aqui é a citronela. E aqui, ó. Ali é... Cidreira. Só que a cidreira... Eu já plantei em outro lugar também. Então eu vou catar mais uns... Tá? Vou... Vou... Catar mais uns de geló aqui. Aqui tem também um pouco. E a gente vai replantar esses de geló para o lado de fora. E vamos catar umas couve também. Olha os repolhos aqui que está bonito. Está bonito. Então aqui dá para aproveitar para... Você plantou aqui de novo, né? Não, não plantei. Ah, não plantou? Não, plantei lá. Ah, tá. Não, não quis plantar mais aí, não. Duas vezes. Não importa. Ah, gente. Esse geló que está maduro aqui, eu estou deixando ele para a semente. Aí eu estou deixando eles dar mais uma trocadinha. Para a gente tirar para a semente. Mas olha o que o baralhinho está comendo também, ó. Será? Aqui, ó. Os maduros. Esse geló é muito gostoso. Ele não é amargo. Não é aquele geló amarguento. Mas os pés, como eles já estão bem velhos, eles estão se quebrando. Então agora a gente vai plantar. Eu vou plantar para o lado de fora. Meu pai plantava de tudo. E tudo que ele plantava, saía. E tinha uma mão muito boa para plantar. Sabe o que eu me lembro? Eu tinha 12 anos. Lá, quando a gente, meu pai era muito doente, a gente resolveu mudar para o Espírito Santo. Lá para a montanha. Aí, como a gente não tinha condições financeiras, A gente vivia só da aposentadoria do meu pai, né? Aí, o que que meu pai fez? Uma horta. Aí fazia a horta. Meu pai fazia a horta. Era um terreno que era terra só dura. Não tinha nada. Meu pai cavou tudo de empunchadão. Foi lá, dubô, fez a horta. Aí chegava dia de sábado, a gente ia para a feira. Eu e minhas irmãs, a gente pegava uma carriolinha. Meu pai levantava às 5 horas da manhã, colhia, lavava, bonitinho, colocava na carriola. E a gente ia, a gente ia para a feira para vender. Chegava lá, todo mundo perguntava, cadê as meninas do alface? E eu já não chamava atenção, né? Era fácil de achar, né? Porque uma polaquinha lá, todo mundo me achava. Capacetinho branco. Capacetinho branco na cabeça, todo mundo me achava. Mas a gente ganhava um dinheirinho, né? Com as verduras. Já ajudava muito. Isso. E outra coisa que veio aqui, você é lá de montanha do Espírito Santo? E você veio aqui, estou vendo aqui uma montanha bem atrás de você, hein? Pois é. Você veio para a montanha de novo, hein? Porque, gente, na verdade, eu fui criada no Mato Grosso, mas eu nasci no Espírito Santo. Você é no Espírito Santo? No Espírito Santo. Eu sou capixaba. Ai, meu Deus, não tem nada de brabeza, disse que os capixabas são brabos, é tudo só comentário? É isso. É nada, é só comentário. Bom, acho que o de gelógio está bom, né? Está bom. Olha que beleza, ó. Eita, nóis. Beleza. Beleza. Ó, gente, vamos catar umas couve agora aqui. Vamos, cata as couve. Tirar umas couve. Pode tirar as mais feinhas para as galinhas. Certo. Ó, essas aqui eu vou deixar aqui. E a gente vai levar para o suco disso. Aí a gente cata essas aqui. Isso aqui está mais feinha, assim. A gente dá para o bicho. E as bonitinhas a gente dá. Olha, ali já tem um petinho de tomate que saiu aqui, ó, gente. Ó, esse tomate aqui é uma delícia, né? É, tomatinho cereja. É, esse daqui tem os passarinhos que já estão comendo. Quando está maduro eles comem, ó. Ah, eles adoram tudo aqui, gente. É porque aqui é destampado. Futuramente a gente vai, talvez, cobre esse pedacinho, né? Vamos ver. É, quem sabe a gente cobre com uma tela bem fininha. Isso. Aí é tranquilo. Aí eles não passam. Aí eles vão comer lá, né? A gente dá comida para eles. Uhum. É, os passarinhos a gente trata deles também, né? A gente dá muita quilhera. Os galinhas. Eu dei uma limpada, aí você não serviu. Aí eu plantei umas no pé aí, ó. Uns pés para renovar. Eu estou plantando uns novos embaixo para sair bonito. Aí você pega as mudinhas e vai plantando no pé para renovar. O muda tem bastante. Isso. Aí planta no pé, aí os pés velhos você vai... Tirando. Isso aí dá para fazer na roça. Na irrigação. Olha amanhã. Isso. Na irrigação dá para você fazer na roça, né? Eu pretendo sair futuramente, né? A gente fazer isso. Sai. Se Deus quiser. Tá isso, gente. Ó, vou terminar de colher aqui. Depois a gente vai lá. Isso. Vamos lá lavar que tem coisa para fazer. Tem bastante serviço ainda. Tem. Até daqui a pouco. Tá bom. Beleza, ó. Ei, gente. Que coisa linda. Você está vendo, né? Como que ela fica bonita assim na paisagem. Colhendo essa felicidade toda, né? Isso é muito... Isso é um prazer muito grande que eu tenho, viu? De ver você assim feliz, assim sorridente. Eu alegre. A alegria do marido é ver a esposa sorrindo, né, gente? É. Ô, marido. Fala aí, pessoal. Coisa melhor que tem de ver a mulher sorrindo. Vou trabalhar, meu filho. Minha mulher sorrindo sem dar cartão de crédito. É muito bom. Aqui é cartão de crédito, né? Né? É verdade. Sem gastar nada aí, ó. Isso tem preço isso. Não tem, não. Quem é que precisa de cartão de crédito, gente? Olha, a gente planta. A gente colhe. Cartão de crédito é só para comprar roupa. É isso aí. Beleza? Terminar de colher, gente, ó. Tem muita coisa ainda. Tá bom. Ó, o meninão bonitão tá ali. Cuidado pra não cair ele. Tá bonito, ó. Agora a gente vai separar tudinho, limpar aqui, dar uma lavadinha nas verduras, limpar as mandiocas e bora que bora. Eu vou lá jogar essas folhas aqui, ó. As folhas velhas da couve aqui, porque eles estão tudo doidos. Ei, delícia, ó. Coisa boa, né? Oi? Beleza? Separando o abençoado aqui, ó. O bananita. Tamanho do cacho de banana. O outro ali, ó. Aquele lado de cima tava na hora. Aquele outro ali tá na hora de cortar, né? Tá. É, benção de Deus. E tem as maduras ali. É, ó. Tem um monte aqui, ó. Madurinha. Vou pôr as verdes pro baixo. Aí a gente vai pôr as verdes, essas mais verdes pro baixo e deixar as maduras por cima. Aí tá amassando aí. Que dó. É. Segura. Quer que eu ajude? Pera aí que eu ajudo. Bom, gente. Missão cumprida. Tudo preparado aqui, ó. Então a gente separou banana, alface, rúcula, couve e... Tem rúcula. Aqui tem rúcula, tá aqui no meio. É rúcula. Ovo, rúcula e alface. Giló. Giló. Chuchu. Mandioca. Mandioca. E abóbora. Abóbora. Bora lá? Bora lá agora? Bora lá pôr no carro, gente. E vocês vão... Vão com a gente lá pra... Vão ver aonde que nós vamos entregar. A gente vai abençoar umas pessoas especiais hoje. É verdade. Bom, gente. Tudo pronto? Oi, David. Oi, pessoal. Olá, pessoal. Como lá com nós? Então, gente, ó. Tudo prontinho aqui. O porta-mala, ó. Lotado. Tá lotado aqui, então. Agora a gente tá indo lá pra abençoar umas pessoas abençoadas. Pessoas especiais, né? Pessoas muito, muito especiais mesmo. Então, tá aqui. Eu não prometo filmar lá. Eu não sei como é que é o sistema. É a primeira vez. É a primeira vez. A gente já foi lá primeiro já pra se identificar, pra ver se... É isso aí. Eles aceitam, né? Uma coisa também. A gente não sabe se eles deixam a gente gravar lá. Isso. Isso a gente vai... Mas isso não importa, gente. Talvez isso não importa, não. Importante a gente... Importante a gente abençoar eles. Exatamente. Então, ó. Vocês viram? A gente colheu. Preparou tudo bonitinho. Então, agora, bora lá. Bora lá com nós pra vocês conhecerem. Porque vamos conhecer lá onde que a gente vai. Até já. Ó que benção. Pra virar aqui, ó. O dia hoje tá lindo. Ventando bastante. Ventando. Mas tá aqui, ó. Ó. Nossa porta-mala tá cheinho, ó. Tá vendo? As abóbora tá ali atrás. Tem abóbora. Tem banana madurinha. Tem banana já chegando. Casquei toda. Chegando. Mandioquinha descascada. Chuchu. Chuchu. Chuchu de logo. Bananinha. Já madurinha. Tem um... Já que nós tínhamos colhido a semana passada. Uhum. Já madurou. E essa daqui já tá bem de vez. Já chegando já. Verdade. Tem couve. Tem alface. Então, agora a gente... Bora lá. Gente, é bom demais. Acho que a melhor parte que tem, né? É colher e depois poder dividir essa benção com outras pessoas. Verdade. Verdade? Bora lá? Vamos lá. Até daqui a pouco. Gente, estamos chegando aqui, ó. Só que a gente vai lá pelo outro portão. Olha lá. Vou mostrar ali. Olha lá. Tá vendo? Olha onde que a gente vai, ó. Olha. A gente vai dar a volta lá por outro portão. Mas é aqui que a gente vai. Estamos chegando aqui no nosso destino. E é aqui que a gente vai. Não é aquele ali ou... Acho que é aqui, não é? É. Vamos lá. Chegamos? Chegamos. Tá, gente? Ó. Nós viemos aqui, ó. Ó. No lar... Deixa eu filmar ali pra isso aí. É o lar São José. Lar de idosos. Então, bora lá. Vamos tocar aqui. Lar São José. É o lar dos idosos. Então, é isso, gente. A gente veio trazer aqui umas doações aqui, ó. No lar São José. Lar de idosos aqui, ó. Aqui de Montecião. A gente vai chamar a menina ali. A gente vai abençoar essas pessoas. Oi, gente. Chegamos aqui. Ó. Estamos aqui no lar. Associação Beneficente. Nossa, é o da medalha. Da medalha milagrosa. Ih, lar São José. Lar São José. Nós estamos aqui, ó, com a Vicência. Tudo bom? Tudo bem. Ela é técnica, que cuida aqui dos idosos. Tem ali a Simone. Também que ajuda ela na... Trabalha na... Na cozinha. Na cozinha. Então, gente. Nós viemos aqui, ó. Abençoar eles. Que Deus nos abençoe. Nós viemos dividir um pouquinho aqui, ó. Do que Deus nos abençoa com os idosos, né? Vocês estão vendo alguns ali, ó. Tem vários. Quantos são aqui? Aqui são 55. 55. São 55 idosos que moram aqui, né? Então, gente. É muito bom. Pode falar um pouquinho aí. É uma semente que está plantando, né? E que a gente está colhendo também, né? Vocês estão sendo abençoados e abençoando a gente. É verdade. É muito gostoso. Desde que a gente morou para a chácara, é um desejo que a gente sempre tem no coração. A gente já adora, como eu já falei, a gente já adora para o nosso vizinho, para o pessoal de Campinas. Mas o nosso desejo mesmo é poder ajudar, assim, né? É um lugar mesmo especial. Aí eu conversando com uma amiga, ela me falou do lar aqui, né? Eu falei, então, vamos lá. Não é muito, não. Mas a gente doa de coração. Nossa, e a gente agradece muito, viu? Tudo bem-vindo. Tudo que vocês trouxeram, seja bem-vindo mesmo. É de coração mesmo que a gente agradece. Ai, que bom. Então, bora lá, gente? Então, o Fernando vai descarregar ali, ó. A gente trouxe um pouquinho. Vamos tirar daqui, assim. A mandioca já foi no fundo. Fica mais leve para levar. É, então, a gente já trouxe as mandioca descascadinha, né? Para... Aí eu levo essa caixa aqui também, né? Você tem que trocar a caixa? A caixa a gente vai levar. É, só vamos lá, a caixa é lá. Aí a gente sopa lá. Ó, gente, aqui tem uns... Um senhor aqui. Vamos falar... Ó, 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 vamos conversar aqui. Ah, o senhor quer... Tudo bom com o senhor? É. Muito prazer. Tudo bem? Qual é o nome do senhor? Lázaro. O senhor quer que abutou a camisa do senhor? Ô, prontinha, ó, bonitinha. Arrubou, né? Tira isso aqui. Coisa linda. Olha. Coisa linda. Ó, alface, couve, tem rúcula também. Que as mandioca. As abóboras. Olha aí, que bonitinho. Lá diretamente do recanto xalão. É da nossa chave. Ai, que linda. É, tá. Nossa, quando eu faço essas abóboras maduras, você vai sentir o feio. Agora vai bom, faz eles cortam. Essas abóboras é boa, viu? É uma delícia essas abóboras. Tem outra, ó. É, e tem... Exato. Aí tem umas bananas que já tá... Essas de cima tá bem madurinha. Já tá... Essa banana aqui, a qualidade dela, eu descobri aqui. Ela parece a prata, mas se falar pra mim que é uma banana argentina, mas é muito deliciosa. Vocês vão gostar, vocês vão ver. Olha isso. Essas... Essas aqui são as mais maduras, se ela não quer pegar elas, né? Ah, tem uma pequena livre, sim. É, então... Olha aqui, alface, presquinha, olha. As alfaces tá bom. Agora são daqui, elas já vão começar. Se eles tivessem almoçado, eu já ia fazer essa alface. Essa daqui tá mais madura. É que hoje eu fiz carne moída com fulenta. Hum, delícia. Já chegou, mas... Faz uma... Vocês já fez essa sopa de mandioca? Já. Gente, mas é bom, hein? Eu falei no frio... Oi! Ela quer um... Ah, isso! Ó! É isso aí, ó! Delícia, né? A bananinha. É isso aí. Ai, que benção. Olha lá, vinha. Bananinha... Não quer, não? Quer, só fazer isso. Porque a minha bananinha é bom, né? Pra ficar forte. Não vai pegar, não vai não cascar, hein? Bonitinha. É, tá bom. O senhor é o senhor Felipe? Senhor Felipe, o seu nome do senhor? É, Finício. Finício. Aham. Eu tenho uma turma, sempre quero aqui, que vem um, dois. Ah, vem visita hoje? É, vem um, tem uma turma. Ah, que legal, né? É bom receber visita, né? Eu tenho que comer uma banana inteira, filha. Ela, ela... Quando eu tô lá trabalhando, uma vez eu vou lá e como uma bananinha. Nossa, o que eu mando é eu comer na bananinha. Ah! E pro senhor, o senhor não quer uma? Ele falou que não quer agora. Agora não? Ah, dá uma aí. Aê! Aí. Experimentar uma bananinha, bom. Tá boa? Boa, né? Tá docinha? É isso aí, ó. Banana é bom pra... Pra ficar forte. Aí, eu sou forte, natureza. Ah, a senhora é forte, natureza. Natureza. É isso aí. É isso aí. Gente, estamos indo embora aqui, ó. Mas, ó, a gente deu uma volta aqui, conhecemos esse pessoal lindo que tem aqui. Gente, é... É quanta gente com muita experiência pra... Que é um prazer muito grande conhecer um pouquinho aqui desses moradores que já fizeram tanto por muita gente, né? E hoje estão aqui descansando, sendo muito bem cuidados. É um prazer muito grande. Prazer também é todo nosso. Prazer foi todo nosso por ter vindo. Obrigada pelas doações. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe vocês aí pelo trabalho lindo aqui. Amém. Amém. Então, até a próxima, gente. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.